É gente, hoje o cara pra pescar tem que ter sorte, sabe? Eu não tenho sorte pra pescar, porque eu vou pescar, eu passo o dia todo e não pego uma piaba nem um guaru. Nem uma cambimbazinha, aquele peixinho, conhecido lá do norte como cambimba. Eu não consigo pegar nada, eu sou ruim de pesca, sabe? Agora essa Michelle, essa Michelle Bolsonaro tem uma sorte pra pesca. Faltava três dias e ela resolveu pescar no palácio, lá onde ela morava, no palácio Alvorada. Pescar as capas lá, os peixes que tinha lá todinho, peixe caro e isso, importado, sabe? E foram ela e Bolsonaro pescar e pegaram os peixes todinho. E Michelle deu uma sorte e pescaram até as moedas, porque só de moedas ela pegou 84 mil reais. Só de moedas, só de moedas. E os peixes deu quase 800 quilos. Agora eu vou te falar uma coisa, não é à toa que Bolsonaro tá com Michelle, sabe? Porque o peixe não é uma mulher boa de pesca, porque além de pegar peixe, ainda pegaram moedas. 84 mil reais só de moedas. Aí Bolsonaro levou essa moeda e esses peixes pros Estados Unidos. Fábio da Fábio. Diz que o peixe Bolsonaro comeu até a semana passada. Aí acabou. Mas por isso que ele agora tá aparecendo no restaurante lá, comendo prato feito, que os peixes já acabou. Diz que ele quase se entupia de comer peixe, sabe? Aí, Michelle voltou com o Brasil, com essa moeda todinha. que disse que vai gastar na campanha política dela, que ela disse que vai ser candidata a presidente da república. Aí Costa Neto disse... Costa Neto ligeiro todo. Costa Neto disse, não. A moeda é pra distribuir e gastar na campanha quando sai por aí. Aí eu disse... Fazendo nada, tem cuidado aí. Quando chegar aqui, não tem nenhuma moeda mais que Costa Neto e Michelle tem gastado todinha na campanha. Aí me disse que Michelle disse, se acabar, vai porri. Vai porri pescando a Costa Neto de novo. É um perigo. Ela pescando a Costa Neto. Sim. Não pegar peixe de moeda e só gastar na moeda que tem. Eu vou te falar, essa candidatura de Michelle vai ser muito engraçada, sabe? Porque o nome dela vai ser a pescadeira. Pescadeira de Costa Neto. Valeu, gente. Dá um like aí, ativa o sininho e se inscreve no canal aí. Para receber mais informação da maior pescadeira do Brasil. E aí já é emocionário. Vem que embora não, a gente vai ser emocionário. Quando chegar aqui... Vai, seu app de vídeos curtos.